Virando as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito, ó própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Pra se um sonho tem sonho vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso seu riso e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As vidas fortes, impávidos, colosos E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, estou Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse solo, as mães gentil Pátria amada, ó Brasil Brasil, 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 Brasil